Deputado Márcio Gualberto, cumprimento, cumprimento os demais colegas da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, é uma enorme satisfação poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre essa realidade que na vida, talvez de todos nós aqui presentes, pode ser a principal realidade da nossa existência, que é a família, a nossa vida familiar. Eu queria pegar um gancho para começar essa reflexão falando a respeito, já foi falado, do lugar da família na sociedade, do papel fundamental e insubstituível que a família tem. Mas eu acho que, apesar de serem palavras fortes e importantes, ainda não é totalmente compreendido isso, ou não é totalmente valorizado essa realidade. Quando a gente fala que a família é o lugar primordial da formação de qualquer pessoa, e isso é verdade, às vezes nós subestimamos o que isso significa. A criança pequena na sua casa, ela rapidamente tem uma capacidade de esponja, de ir assimilando conhecimentos e comportamentos. Então, a criança, ela aprende a falar língua, porque tem essa capacidade em função do momento de vida ali, inclusive, tem crianças aí de famílias de imigrantes que aprendem as duas línguas sem nenhuma dificuldade, falam com fluência as duas línguas. É uma capacidade que a criança tem, que é um momento específico da vida, que dura até os três, quatro anos, de ir assimilando não só a linguagem, mas os comportamentos da família também. Circulam na internet uma série até de vídeos engraçados de crianças fazendo comportamentos, às vezes um pouco inapropriados, falando alguma coisa que a mãe não gostaria muito, porque alguém em casa falou e a criança já repete e assimila. A criança, ela está programada para adquirir todo esse conhecimento que ela vê na família, e a partir disso formar a base da sua personalidade, que é o que mais importante tem na formação da pessoa. Depois a escola, e aqui foi muito bem falado sobre a importância da escola ser um lugar de apoio para a família e não de substituição, porque não tem substituição à família, a escola vai dar um subsídio também a ajudar na formação do caráter, na correção de certos comportamentos. É para ser isso também a escola, um suporte à família, mas jamais uma substituição. Mesmo porque essas questões de caráter e da personalidade, quando a criança chega na escola, na verdade já estão formadas. A base da personalidade de qualquer pessoa, ela é formada na sua família, quando a criança inclusive não sabe falar, enquanto ela está aprendendo a falar. E este lugar, este momento que acontece dentro da família, ele não tem substituição. E é um momento a respeito do qual nós talvez tenhamos poucas memórias, do início da nossa vida, mas apesar de termos poucas memórias, a base do que nós somos hoje, pensando na nossa vida como edifício que nós vamos construindo, mas o fundamento dele, ainda que esteja oculto, ele é o decisivo para manter aquele edifício em pé, como em qualquer construção. Nós estamos aqui embaixo de um prédio muito alto, e o fundamento dele é o que garante a estabilidade e a sustentação disso. E esse momento da criança, no início da vida, dentro de sua família, é que vai ser esse fundamento. É onde a criança adquire todas essas competências sociais, emocionais, ela se torna o que ela é. Muito do jeito que nós somos, nós pegamos dos nossos pais, ou de alguém da nossa família que tenha tido um papel importante no nosso cuidado, pode ser até outras pessoas, avós, enfim. Mas isso não se substitui, não tem nem como haver uma pretensão de substituir, tanto que está na lei isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante à criança o direito de se desenvolver em sua família natural, ou, em caso excepcional, em uma família substituta. É direito da criança ter uma família. E o fato de ser direito, isso daí não é um direito inventado, é porque é uma necessidade de todas as pessoas estarem em uma família, esse direito, ele corresponde a um dever da sociedade e do Estado, que é garantir que aquela criança tenha sua família. Agora, uma outra consequência disso, é garantir que aquela família seja o que ela precisa ser. A responsabilidade de cuidar de uma criança, por exemplo, mas cuidar das pessoas, cuidar das pessoas idosas, cuidar de quem precisa. E todos nós, no início da nossa vida, precisamos de cuidados intensivos, essa é a nossa história. Ganhamos autonomia ao longo do tempo, até sermos pessoas autônomas. E cada vez mais, com a longevidade, o aumento da expectativa de vida, as pessoas também passam a ter necessidade de cuidado na outra ponta da vida. Cada vez mais, famílias têm que despender tempo e recursos para cuidar de pessoas idosas, porque o número de pessoas que vão estando em situações de dependência, ele vai aumentando. Pode ser a história da família de muitas pessoas aqui, é a história da minha família. Meus avós, eles dependeram, eles passaram a ser dependentes no final de suas vidas, já faleceram todos eles, mas é uma dependência total em algum momento. E essa é a história que cada vez mais tem sido frequente na vida de muitas famílias. Todas essas realidades que acontecem dentro do ambiente doméstico são fruto de escolhas privadas. Isso significa que qualquer pessoa pode escolher formar uma família, pode não escolher também, é uma escolha legítima, aqui não se trata de emitir um juízo. Mas, na medida em que uma pessoa escolhe formar sua família, escolhe ter filhos, escolhe dedicar tempo e recursos, esforços nisso, essas decisões, que são decisões privadas, que não podem sofrer interferência, porque faz parte do âmbito de liberdade mais importante, inclusive, que são essas decisões que têm respeito à intimidade e à formação da família, elas são de interesse público, na medida em que uma família que esteja funcionando como se espera, é um lugar de cuidado e de desenvolvimento das pessoas. Não existe substituição. Infelizmente, as manchetes que aparecem sobre família, se vocês colocarem na internet e fizerem uma busca, vocês vão ver muitas notícias, a maior parte delas notícias negativas, notícias tristes. Essas notícias viram manchete de jornal. Casos escabrosos, denúncias de violência, em algum sentido, os veículos de comunicação cumprem um papel importante, porque é necessário, infelizmente, jogar à luz essas realidades para nós evitarmos que aconteça. Ninguém quer que nada disso aconteça. Agora, as boas histórias familiares, infelizmente, não viram manchete. E o que nós queremos, e o que nós precisamos, é que todas as histórias familiares sejam boas, cada uma à sua maneira, garantindo a liberdade, o respeito às escolhas das famílias, às crenças, enfim. Mas é necessário que, no fim das contas, aquela família cumpra a sua função de cuidar das pessoas. A sociedade depende disso. Estão aí nas manchetes de jornais também notícias sobre decisões políticas de impacto econômico, em atividades econômicas, etc. E nós poderíamos pensar qual é a atividade social, mais importante, é a produção de petróleo, aqui nós estamos em um estado que tem uma grande produção petrolífera, é a produção de seja lá o que for, ou hoje em dia com a internet, com a importância que a comunicação, as redes sociais têm, a rede social é o mais importante da sociedade. Eu argumento que a atividade mais importante que existe na sociedade é cuidar das pessoas. Nada é mais importante do que isso. e a gente, todos nós, fomos cuidados em algum momento. Imagino que a história da maioria de todos nós aqui sejam boas histórias, boas lembranças de cuidado. Pode ser alguém que esteja aqui, que tenha tido uma história mais difícil, e tenha que ter superado isso daí. Seja como for, uma parte, eu acho, da missão e da reflexão que nós estamos tendo aqui hoje, é que todas as histórias familiares sejam boas histórias familiares. Na medida em que nós conseguimos que cada história familiar seja uma boa história, que nós estejamos falando de famílias que consigam exercer a sua função de cuidar das pessoas, com certeza nós vamos estar falando de uma sociedade melhor, nós vamos prevenir esses problemas sociais que estão sendo falados aqui, que vão ser falados, falamos de drogadição, falo de violência, violência tanto doméstica, como também a violência que acontece na sociedade, o confronto com a lei. Infelizmente o Brasil é um dos países com mais mortes violentas no mundo. E isso tem muita relação com a história familiar das pessoas. A família protege as pessoas. E aí nós podemos pensar, talvez a nossa história familiar, de quantas coisas nós somos protegidos. E não só isso, não só protege, como potencializa a história e o desenvolvimento daquela pessoa. Eu penso na minha história de vida, sem o apoio que minha família deu, não sei o que seria, como que eu poderia me desenvolver, porque a maior parte das oportunidades que apareceram na minha vida, na verdade, são consequências do esforço e das condições que a minha família teve. E é assim para muita gente. Quando não é assim, surgem grandes dificuldades. E uma missão importante nossa é ajudar, então, as famílias a terem, a cumprirem a sua missão e a sua função, que é cuidar das pessoas. Bom, o tema que está proposto aqui para mim justamente são essas políticas de cuidado. Naturalmente, uma família tem um grupo de pessoas, pode ter algumas pessoas que sejam dependentes e, portanto, aquela família é responsável do cuidado daquelas pessoas. É muito fácil entender isso com crianças. Aquela família decidiu ter filhos, é um direito da família ter filhos, mas, ao mesmo tempo, a isso corresponde um dever, que é o dever de cuidar daquelas crianças. Esse dever está consagrado na lei, mas não só isso, está consagrado na realidade, não é? É um dever de toda a família cuidar da criança. Agora, esse dever, ele não é só da família. Existe, e aqui já foi falado de princípio da subsidiariedade, existe uma responsabilidade solidária de toda a sociedade e, em consequência disso, do Estado, de ajudar a cuidar das pessoas. Nenhuma família é totalmente autônoma. Todo mundo precisa de apoio para cuidar. Apoio dos familiares, para dar uma mão quando é necessário. Contratação de serviços. Muitas famílias têm condição de contratar serviços. Ou serviços públicos que cumprem apoio, uma creche, cumpre um grande papel, mesmo a escola. Centros-dia para cuidado de idosos, instituições de longa permanência, também para o cuidado de idosos. Nenhuma família é uma espécie de ilha superautônoma. Todo mundo depende uns dos outros. É assim que a sociedade funciona. Então, existe essa responsabilidade solidária que está prevista em lei, para o cuidado das crianças. Não é cada família por conta, e se não cumprir o seu papel, vai lá a legislação, o conselho tutelar, vai tirar a guarda. Em alguns casos, isso, infelizmente, é necessário. Mas o que nós estamos falando é que a responsabilidade é compartilhada. E aí, quando nós trazemos essa ideia para o contexto político e de políticas públicas, nós estamos falando em criar estruturas políticas, tomadas de decisão, que ajudem as famílias a cumprir essa sua missão e esse seu papel. porque, ainda que o Estado ou que alguém queira substituir a função que a família tem, isso é impossível de acontecer. Não tem como fazer. Não tem como. O papel é insubstituível. O que dá para fazer é criar os apoios necessários para cada família poder exercer essa sua função, essa sua missão e construir uma boa história familiar. O que é preciso para isso fazer? Nós precisamos entender as necessidades de cada família. Daria para resumir essas necessidades em três aspectos. Toda família, para exercer essa sua missão, para escrever a sua história, vai precisar de capacidade, de recursos e de infraestrutura. Então, vou dar um exemplo só para a gente ilustrar o que significa cada uma dessas coisas. A capacidade é o próprio exercício da maternidade, da paternidade, que isso, em grande medida, é uma replicação do que a própria pessoa recebeu. Então, quando essa história familiar é boa, essa replicação vai ser boa, mas quando tem problemas, pode acontecer uma replicação. Por exemplo, uma falta de capacidade para a família exercer a sua função acontece quando existe a violência doméstica. Isso é uma coisa, crime, inclusive. E o que acontece muitas vezes é uma replicação de um ciclo de violência. Uma pessoa que sofreu violência acaba sendo no futuro, pode ser, e muitas vezes é, um perpetrador da violência, porque é um ciclo, uma repetição. Quando eu falo violência, naturalmente vem à mente situações gravíssimas, mas mesmo estilos educativos que não são os melhores, que usam de estratégias violentas, de alguma forma. E existem outras abordagens que podem dar resultados muito bons na educação e, ao mesmo tempo, não trazem problemas para a criança. E isso é possível de ser, vamos dizer, reensinado para as pessoas que vieram de contextos em que houve problemas, mas é preciso dar essa capacidade para a pessoa. Ninguém aprende isso sozinho. Então, essa é uma questão. Então, capacidade. Depois, recursos. Recursos naturalmente econômicos. Nenhuma família que perca a sua renda tem a condição de exercer o cuidado. Mas também um recurso importante é o tempo. Tempo disponível. Uma coisa que a gente tem trabalhado em Brasília, a Family Talks, a nossa organização é para ampliar a licença paternidade, que é muito pequenininha aqui no Brasil. São cinco dias de licença paternidade, cinco dias corridos, muito pouco. Então, tempo disponível. E, às vezes, até uma política de mobilidade urbana, ela pode ajudar a família a ter recurso de tempo. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que existem pessoas que, para chegar até o trabalho, gastam duas horas, ou, às vezes, até mais. E, depois, para retornar às suas casas, no final do dia, também vão gastar essas duas ou três horas. E aí, como fica o tempo para convivência familiar? Aí, naturalmente, uma pessoa que tem mais tempo disponível para estar com sua criança vai ter uma condição melhor. Porque o tempo em família é condição indispensável para esse desenvolvimento. Então, isso é uma coisa importante. Recursos econômicos e recursos de tempo. E, por fim, a infraestrutura são essas estruturas de apoio. Uma creche, uma escola. São lugares para apoiar a família diante das mais variadas circunstâncias familiares que existem, mas que prestam um grande apoio. Para muita gente, colocar uma criança na creche não é uma questão de escolha, é uma necessidade. A família não tem renda ali, precisa todo mundo trabalhar. Não é porque escolheu, é porque não existe alternativa, não tem escolha. Então, é necessário uma creche para dar apoio. E aí, quando a creche falta, quando essa infraestrutura falta, gera um problema. Porque são pessoas que precisam daquela renda, mas, bom, acaba tendo história de mães que precisam abandonar o seu trabalho para cuidar da criança, mas não porque escolheram. E essa é uma escolha legítima, mas, nesse caso, não é uma escolha. Ficou sem alternativa. Não tinha o que fazer, não tinha vaga na creche. Essa mãe deixa o mercado de trabalho e, depois, quando ela precisa voltar, porque vai precisar voltar o quanto antes, ela acaba tendo dificuldades. A história de muitas famílias é essa. E isso acaba gerando um aumento na pobreza indesejado, quando falta infraestrutura de apoio. Ou pode gerar situações de negligência familiar. Mas não porque a mãe é má, mas ela não tem com quem deixar a criança e deixar em casa sozinha. Claro, isso é um tipo de negligência. Mas qual é a causa dessa negligência? A maldade da mãe, nesse caso? Não é a falta da infraestrutura. E aí a sociedade e o Estado têm um papel importante para garantir para cada família atender a necessidade dela mesma. Assim, nós vamos apoiar essa função de cuidado. Então, quando a gente fala em política de cuidado, a gente está falando em garantir que cada família tenha a condição de ter a capacidade para exercer a sua função de cuidar das pessoas, de garantir que tenha os recursos necessários, econômicos e de tempo, para cuidar das pessoas, e tenha acesso a uma infraestrutura que apoia o exercício do cuidado. Bem, por que isso é importante? Em primeiro lugar, tem um dado do IPEA, que é esse órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que diz que quatro em cada cinco famílias brasileiras não têm renda suficiente para buscar apoio para exercer o cuidado da família. Então, isso significa que quatro em cada cinco famílias não têm dinheiro para pagar creche, não têm dinheiro para pagar escola, não têm dinheiro para pagar plano de saúde, não vai ter dinheiro para pagar um cuidador de idoso, que é bastante caro, inclusive, muito menos de pagar uma instituição de longa permanência, que tranquilamente pode custar cinco, seis mil reais por mês, tranquilamente, talvez tenha pessoas com familiares, eu vejo concordando. A renda média familiar do brasileiro é menos de dois mil reais. Veja, quatro em cada cinco brasileiros, para ter o apoio que precisam na sua família, vão depender do que o Estado vai oferecer, de alguma forma, ou do que a sociedade vai oferecer de forma solidária. Quando nós falamos de política de cuidado, nós estamos falando em garantir a necessidade de 80% das famílias brasileiras. é disso que a gente está falando, necessidades fundamentais. Na sequência aqui vai ser falado sobre educação parental. A educação parental, a formação da parentalidade, a formação familiar, no fim das contas, ela é uma aquisição da capacidade, é uma das três coisas que a família precisa. E tem um grande potencial de prevenção de violência doméstica, de negligência familiar. Por quê? Porque são programas que foram desenhados para atender toda a população de maneira universal, já foram testados, o resultado é comprovado, o Marcelo vai trazer alguns dados aqui na sequência de programas que reduzem violência doméstica, reduzem negligência familiar. Os resultados são tão bons que existem recomendações de organismos internacionais, como o Unicef, para que os países adotem esses programas em larga escala. Já passou a fase de testes, a gente sabe que é possível acabar com a violência dentro das casas. Mas a gente tem que, não é só querer, querer significa colocar dinheiro nisso. Esses programas são baratos, eles custam o preço de uma campanha de vacinação. Para você garantir que todas as famílias tenham acesso a esse tipo de programa, custa uma campanha de vacinação. É o preço do Zé Gotinha. Custa dinheiro, mas é bastante acessível dentro do orçamento público. O resumo aqui, para concluir, é que, dentro desse cenário de necessidades complexas das famílias, nós precisamos ter consciência de que ninguém cuida de outra pessoa sozinho. Todo mundo precisa de apoio. E o apoio de que todo mundo precisa também é responsabilidade nossa. Nós, como cidadãos, sociedade, precisamos nos posicionar nesse sentido. É necessário garantir que cada família tenha apoio. E isso vai ser transposto para uma pauta política, para fazer com que haja boas propostas para atender essas necessidades de capacidade, de infraestrutura e de recursos para as famílias. Para que se coloque dinheiro de verdade em políticas públicas que funcionam e que dêem um resultado. e para criar essa infraestrutura de apoio de qualidade para que as famílias possam encontrar o apoio que precisam. Porque quando as famílias não encontram, aí nós vemos as manchetes das notícias escabrosas, de abusos, pera de direitos, violação de direitos. Mas nós podemos prevenir tudo isso. É fazer com que cada família tenha uma boa história. Ajudar que cada família tenha capacidade, recursos, infraestrutura para isso. É possível fazer. Mas nós precisamos ter uma agenda bastante ousada de propostas. Por isso eu agradeço a oportunidade de diálogo nesse espaço. Porque isso daqui é um tijolo na construção de todo esse panorama de soluções que é necessário fazer. Nós precisamos avançar bastante, mas ocasiões como essas são boas oportunidades. Na sequência vocês vão ter oportunidade de entender um pouco os resultados que esse tipo de ação pode trazer. Mas eu acho que se nós pensarmos na história familiar nossa e de pessoas que nós conhecemos, essa mensagem fica clara. Todo mundo precisa de apoio e nós precisamos dar mais apoio. Eu acho que é uma prioridade nossa. Nós vamos conseguir fazer muito do que nós sonhamos na sociedade quando nós permitimos que cada família consiga construir uma boa história. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.